A presidência dispensa a leitura da ato e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber e discutir, votar proposições da comissão e realizar a audiência pública. A presidência convida nosso secretário Rogério Greco para tomar assento aqui ao nosso lado. Por favor. Marcos Paulo de Souza Miranda, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais de Execução Penal do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar. Felipe Esteves Milício de Souza, diretor-geral do Hospital de Custódia de Tratamento Psiquiátrico, Jorge Vaz, e Leonardo Bicalho de Abreu, defensor público. Homem assenta a mesa, por favor. Agradecendo a todos os presentes aí e a delicadeza de sempre do nosso Rogério Greco aqui. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Eu fiz da Secretaria de Estado da Saúde, prestar informações relativas aos requerimentos 2683-3324, publicado no Diário Legislativo. É meio de Dênis do Santo Antônio denunciando o caso de um menino de nove anos, portador de síndrome de Osler, que aguarda há cinco anos uma consulta pela Secretaria Municipal de Ribeirão Vermelho. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados relatores. Projeto de lei 727. Oi? Faz um. Os dois estão no mesmo bloco? Tá bom. Bom, estamos sem quórum para votação, então vamos aqui... Eu quero, inclusive, pedir a assessoria aqui para poder fazer uma correspondência para o deputado presidente da Assembleia, Luiz Tadeu Leite, para providências, visto que é com a frequência dos membros da comissão, viu, meu líder? Tem alguns aí que em 37 vieram nove vezes. Então, realmente, eu fico numa situação bem complexa. Outra também, veio apenas 19 vezes. Então, a gente preparar uma correspondência para eu mandar para o presidente Tadeu Leite. O Gustavo Santana aqui, não é? Todo mundo é do seu bloco? O povo todo? Gustavo também? Então, tá bom. Bom, passa-se, então, a primeira fase da terceira parte da reunião, compreendo a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a política antimanicomial do CNJ e da resolução 944-2020 do TJMG. Os convidados já tomaram assento à mesa. Passo a palavra para o deputado Eduardo Azevedo, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Quero, de antemão, cumprimentar também o nosso presidente... Só um minuto, por favor, que o doutor Wilson, antes de a gente passar para essa fase, o doutor Wilson chegou aí também. Ele não é desse bloco, não, né? Não. Então, podemos votar, né? Tá. Então, vamos aqui, votar duas coisinhas aqui. Projeto de lei 337-2023. Autor, deputada Nayora Rocha, reconhece os portadores de lupus eritematoso sistêmico com pessoas com deficiência no âmbito do Estado. O relator é o deputado Lucas Lasmar, avoco para eu fazer a relatoria. Projeto de lei 337. O projeto visa reconhecer pessoas com lupus eritematoso sistêmico como pessoas com deficiência, de forma a garantir a elas os mesmos direitos. O artigo 2º do projeto prevê que serão realizados estudos para a elaboração de cadastro único em âmbito estadual das pessoas com lupus. A Comissão de Constituição e Justiça ponderou que a proposição precisasse ser aprimorada e apresentou o substitutivo número 1. E a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa de Deficiência apresentou o substitutivo número 2. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 337 na forma do substitutivo número 2 apresentado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o deputado doutor Wilson? Deputado Eduardo Azevedo? Eu também pela aprovação. Aprovado. Discussão e votação. Passamos à segunda fase. Discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requer que seja formulado votos e congratulações com Raniê Miranda da Silva pela sua trajetória de sucesso como empreendedor e educador físico da deputada Ana Paula Siqueira. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A terceira fase aqui. Em votação, os requerimentos do coronel Sandro, que requer implementação das práticas integrativas e complementares em saúde e tratamento de obesidade do SUS. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado Lucas Lasmar. Requerimento 6262, de 2023. Requer informações dos últimos cinco anos do SUS. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. E do deputado Cristiano Xavier. Pedindo a aprovação do requerimento 6009 sobre Santa Luzia. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. para receber requerimento do deputado Eduardo Azevedo para encaminhar ao presidente da Câmara projeto de decreto legislativo que objetiva uma assustação dos efeitos da resolução número 487. Está recebido, será votado na próxima reunião. Também, o 6263, do deputado Lucas Lasmar, que pede informações sobre a modalidade de home office dos médicos que trabalham na regulamentação do SUS fácil. recebido. Também, 6267, do deputado Bosco, que requer informações a respeito do SAMU na região do Triângulo Sul. Recebido. também do deputado do deputado Charles Santos, que pede audiência pública para debater o pé torto congênito, que até é muito bem tratado lá no Hospital da Baleia. e do doutor Wilson Batista, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Saúde e ao Ministério da Saúde, pedido providência para urgência no tratamento oncológico de pacientes atendidos no Sistema Único de Saúde. Já recebido. E também, audiência pública para debater melhorias assistenciais previstas para a Casa de Saúde Padre Damião, vinculada à CEMIG. Recebido. Então, com a palavra o deputado Eduardo Azevedo. Bom dia, deputado Arlen Santiago. Bom dia para todos que estão presentes nessa audiência pública. Quero agradecer ao senhor pela prontidão em trazer esse tema tão importante para um debate tão pertinente que hoje tenho certeza que todos nós somos envolvidos. Sem dúvida alguma, a resolução 487 do CNJ, ela nos pegou de surpresa. Desde o momento que nós presenciamos essa resolução, nós começamos a trabalhar aqui dentro da Assembleia Legislativa para poder tratar desse assunto. Fato esse que tem até um requerimento nosso para ser enviado para o Congresso. Espero que o senhor possa, se tiver a possibilidade, vou ter esse requerimento no final da reunião para poder sustar essa normativa, porque o que nós queremos trazer para a população hoje é a sensação de segurança. Isso não tem preocupado não só os órgãos de saúde públicos, essa resolução, tem preocupado também os órgãos de segurança pública, se realmente essa resolução que é prova, mais uma vez, evidente do ativismo judicial que nós vivemos no Brasil, nós não podemos mensurar o tamanho do problema que isso pode ocasionar para a sociedade. Eu trouxe um pequeno texto aqui, vou ler para vocês, trazer algumas notícias, mas antes de adentrar nesse texto, eu gostaria de trazer aqui uma nota pública, eu não vou ler essa nota pública na sua íntegra, porque ela é muito grande, uma nota pública do CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, e ela começa com a frase de Henry Oys, dizendo o seguinte, para todo problema complexo, sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. É isso que essa resolução do CNJ traz para nós hoje. Um problema complexo, eles querem trazer uma solução simples e, às vezes, digamos assim, elegante, suave, por trás da narrativa, mas nós sabemos as consequências sérias que isso pode ocasionar para a sociedade. Pois bem, vamos lá. O Código Penal prevê claramente em seu artigo 97 o seguinte, se o agente de um crime for inimputável, ou seja, incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou determinar-se de acordo com esse entendimento, o juiz determinará sua internação. Se, porém, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submeter-o ao tratamento ambulatorial. Vamos, vemos, portanto, que a regra conforme estabelecida é a internação do agente inimputável. Ocorre que a resolução 487 do CNJ de fevereiro deste ano inovou e revolucionou por completo a ordem estabelecida pela legislação. O artigo 103B da Constituição Federal estabeleceu ao Conselho Nacional de Justiça compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais do juiz, não elencando entre eles as suas atribuições de criar leis. Nós vemos muito bem que essa norma 487 está extrapolando aquilo que já existe na nossa legislação. Ou seja, diante de mais um caso em que o judiciário desconsidera a competência do Poder Legislativo e resolve criar por si próprio normas. O fenômeno tão presente em nossa sociedade que nós denominamos o quê? Ativismo Judicial. De acordo com a Resolução 487 do CNJ em seu artigo 12 a medida do tratamento ambulatorial passa a ter prioridade sobre a internação. Vocês prestaram atenção? O tratamento ambulatorial ele passa a ter prioridade sobre a internação conforme a Resolução 487. Independente de o fato punível como crime for passível de detenção ou de reclusão. A Resolução vai ainda mais longe. Em seu artigo 13 estabelece que a medida de segurança de internação ou de internação provisória ocorrerá em hipóteses absolutamente excepcionais sempre cumprida em leito de saúde mental em hospital geral. Preste atenção. O artigo 13 fala que vai ter o que? O tratamento ambulatorial. Se o tratamento ambulatorial não for necessário aqui diz agora que ele vai para onde? Para o hospital geral. Eu estou falando para o hospital comum. Um hospital onde pessoas comuns estão internadas. Olhem só para vocês ver o perigo e o risco que nós estamos correndo com essa resolução. Você tirar pessoas que são completamente criminosas, psicopatas e colocá-las num convívio social num hospital comum. Ou outro equipamento de saúde referenciado pelo CAPS da RAPS. Vedando a internação ocorre em instituições de características assimilares como HCTP que é o hospital de custódia de tratamento psiquiátrico. Ou seja a resolução acaba plenamente com todo o modelo vigente estabelecido pela nossa legislação. E o pior de tudo é que além de ser mais um fruto do ativismo judicial o que tudo indica que tudo isso aconteceu sem se discutir o tema com o poder legislativo e com a sociedade organizada que é o que nós estamos fazendo aqui agora nessa audiência pública. Eu volto a perguntar se nós continuarmos inertes frente a tudo isso que está acontecendo no Brasil com esse ativismo judicial qual a necessidade de existir assembleia legislativa? Qual a necessidade de existir câmaras municipais ou tampouco o congresso nacional? Sendo que temas importantes como esse aqui que são tratados na resolução 487 não estão passando pela opinião popular que é através de uma audiência pública como fazemos aqui ou tampouco também pela discussão de uma assembleia legislativa e do nosso congresso nacional? Qual a necessidade? E ainda o conselho de medicina nem sequer foi consultado sobre essa resolução. Eu vou ler aqui agora um trecho da nota que repudia essa atitude do CNJ através da resolução 487. Em nota conjunta com outras instituições nacionais importantes de medicina o conselho federal de medicina se manifestou contrariamente ao disposto da resolução 487 do CNJ nos seguintes termos. Olhem só para você ver a nota do conselho federal. Nós médicos não fomos consultados sobre essa medida que trará mudanças profundas para a saúde mental pública brasileira e também para a segurança pública mas nos reunimos e viemos publicamente mais uma vez nos manifestar contra a resolução 487. São muitos alertas. O sistema público de saúde e o sistema prisional comum não estão preparados para receber todas essas pessoas. Por isso haverá abandono do tratamento médico aumento da violência aumento de criminosos com doenças mentais em prisões comuns. Dentre outros prejuízos sociais. Alguém poderia se perguntar mas o que isso vai alterar na minha vida. Muitas pessoas me questionaram quando nós publicamos a respeito dessa audiência pública o que eu tenho a ver com isso? O que isso vai impactar na minha vida? Explico com facilidade. Com a resolução o tratamento ambulatorial passa a ser priorizado. Não vai ter mais o tratamento via manicômio. É ambulatorial. Se não tiver a condição de ficar em casa vai para o hospital comum conforme o artigo 12 e 13 da resolução. Com isso muitos desses agentes chamados inimputáveis voltarão ao convívio social. Deixa eu mostrar para vocês aqui alguns casos que vão voltar para o convívio social. Com golpe de pá homem mata mãe e irmão em Capelinha. Isso foi em Minas Gerais na cidade de Capelinha. Esse tipo de indivíduo aqui ele vai voltar para o convívio social se nós não tomarmos uma atitude séria contra essa resolução. Tem mais. São vários. Eu trouxe três aqui que são assim se você for elencar de grau de de repulsa acho que os três são maiores. Sobrinho mata a tia arranca o coração dela coloca em sacola e leva o órgão para a filha da vítima. É isso aqui que eles querem que volte para o convívio social. É um absurdo que nós estamos vivendo no Brasil. É inaceitável que pessoas como essa possam voltar para o convívio social. Então, para aqueles que perguntam o que vai impactar na minha vida eles vão estar aí circulando pela rua normalmente como nós circulamos. Pois bem, pergunto quem se sente assegurado andando nas ruas sente que essas pessoas estarão soltas? Quem vai se responsabilizar se assim esses casos voltarem a acontecer? E se forem internados quem vai sentir seguro estando no hospital com essas pessoas? Nossos hospitais estão preparados para receber pessoas que cometeram atos criminosos desse tipo? De forma alguma nós vimos na resolução aqui do Conselho Federal de Medicina. Estão prontos para lidar com surtos de violência? Nossos profissionais dos hospitais comuns foram questionados sobre essa medida do CNJ? Tenho certeza que não. E eles se sentem seguros quanto a isso? Há alguns meses eu denunciei em minhas redes sociais a soltura de um sujeito que cometeu um crime que chocou o país. Em outubro de 2019 um sujeito matou uma menina de cinco anos em frente à escola. E detalhe, esse crime ocorreu aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse crime ocorreu em 2019. E dos que eu trouxe aqui e apresentei para vocês, esse aqui é o mais bárbaro. Dava facadas nela, facada nela e ria, diz a babá de menina morta a caminho da escola em Betim na Grande BH. O cara dava facadas frente da babá numa menina de cinco anos e quando ele dava os golpes de facada ele ria daquela cena. Então eu quero perguntar para vocês, é isso que nós queremos conviver? É isso que nós estamos permitindo que o CNJ através de um ativismo judicial sem consultar a opinião pública sem consultar o Congresso Nacional simplesmente através de uma canetada cria uma resolução e traz um impacto violento para a sociedade na qual eu e você estamos vivendo? É isso que nós não podemos aceitar. Se nós continuarmos parados frente a esse ativismo judicial, nós vamos ser sufocados por isso e nós não podemos aceitar. Então que esse tema possa ser debatido aqui hoje e eu peço senhor presidente que o requerimento que nós fizemos solicitando ao Congresso Nacional que cancele através de decreto legislativo essa resolução do CNJ possa ser votada o mais rápido possível. E agora eu quero falar para o pessoal do CNJ que está redigindo, que redigiu essa resolução que é muito fácil julgar para a galera, julgar para a sociedade resolver esse problema. O sistema de segurança pública não está preparado para isso. Os novos hospitais não estão preparados para isso. Então ao invés de devolvê-los ao convívio social, por que eles não levam ele para a própria casa de quem redigiu esse conselho, de quem redigiu esse artigo? É muito fácil, pega e leva para a sua casa, já que você está com dó, está com misericórdia de quem fez isso, cara, ter dó de uma pessoa que dava facadas numa criança e ria, é inaceitável isso acontecer no Brasil. Então pega esse indivíduo, ao invés de soltar esse elemento na sociedade, esse psicopata, leve ele para a sua casa, leva para o seu convívio ao invés de colocar no convívio da sociedade. Então que nós possamos tirar bom proveito dessa audiência aqui hoje e não aceitar esse ativismo judicial que nós vivemos hoje. Obrigado, presidente. Deputado Eduardo Azevedo, sempre com temas extremamente importantes e realmente algumas coisas nós estamos vendo o judiciário usurpar as outras competências quando o Supremo também quer legislar sobre aborto sem ouvir ninguém nem nada lá, tranquilos. E a gente vinha para cá hoje e o assalto de gangues em Copacabana aumentou em 56% do ano passado para cá. Não sei qual é a relação que tem, quem é que está incentivando o povo a roubar mais. Se é fome ou se é a certeza da impunidade. e aí a população de Copacabana ela está tão revoltada que ela já está tentando revidar. E aí então é que as gangues estão mais violentas quando a pessoa tenta revidar. Inclusive um senhor que está bastante machucado ele entrou no meio de tentar revidar uma gangue porque eles estavam realmente machucando, assaltando uma senhora e todo mundo passando incólume. E aí com essa questão do judiciário dessa maneira nós vimos por exemplo assaltantes invadindo o McDonald's lá em São Paulo e dois policiais com os braços cruzados. Por que se o assaltante for afrodescendente se o soldado fizer alguma coisa às vezes ele vai ser punido por racismo e outras coisas mais que nosso país está virando esse absurdo. Então excelente Eduardo para que a gente possa realmente criar um clamor e essa questão de levar para casa sempre está saindo aí na internet porque tem saída lá para Cracolândia tem saída não pode ter internação compulsória aí as pessoas que são a favor disso se entrevistar da pergunta você leva um para sua casa ninguém leva nenhum quis levar na situação realmente que é o problema lá em cima dos outros aqui a correspondência da desembargadora Márcia Milanês coordenadora do programa de atenção integral que não pôde aqui estar presente também o doutor Paulo Roberto Repsol que está representando Ricardo Hernani que é o presidente do conselho regional de medicina está virtualmente e nesse momento eu convido aqui para a mesa também o André Luiz de Lima secretário-geral da comissão de assuntos penitenciários da OAB e também a secretaria de saúde não está presente aqui no momento inclusive eu quero dizer para o representante da OAB eu fiquei muito satisfeito com o discurso que foi feito pelo presidente da OAB de Minas Gerais a respeito dessa questão do ativismo judiciário e aí o ministro Barroso pôde ouvir a posição dos advogados aí de Minas Gerais nesse momento vamos passar a palavra para o Leonardo Bicali de Abreu defensor público bom dia a todos bom dia senhor presidente primeiramente cumprimento o senhor e todos os integrantes aqui da mesa em especial nosso secretário Torregero Greco prazer revê-lo mais uma vez bom primeiramente também gostaria de agradecer o convite dessa comissão da assembleia para que a defensoria pública participasse dessa audiência pública de um debate que é de extrema importância hoje para a sociedade não só aqui do estado de Minas mas para todo o Brasil nós como representantes da defensoria já estamos participando desse debate já há algum tempo em virtude da participação do comitê instituído pelo poder judiciário em virtude dessa resolução que hoje é tema dessa audiência pública lá também temos a participação do doutor Marcos Paula a quem também estende aqui meus cumprimentos doutor como representante do Ministério Público e lá nós temos ouvido muitas opiniões distintas e muitas opiniões algumas convergentes mas muitas divergentes sobre a correta aplicação dessa política antimanicomial que já não é de hoje de fato ela foi instituída no Brasil pela lei 10.216 de 2001 mas que recentemente veio à tona em virtude dessa resolução do CNJ e que trouxe alguns prazos a serem cumpridos extremamente apertados e que foi alvo de preocupação da equipe técnica que eu acho que nós como operadores do direito eu digo nós como representantes do sistema de justiça participando desse comitê não temos ali a expertise para trazer qual é a melhor forma de ser implementada essa política eu acho que o Estado brasileiro deve ter a preocupação de assegurar tanto os direitos da coletividade como foi bem ressaltado pelo deputado Eduardo Azevedo que eu também parabenizo por convocar essa reunião deputado fazer o requerimento melhor dizendo é muito importante que todos os poderes participem dessa decisão concordo plenamente com o senhor que não pode vir de apenas um dos poderes da república acredito que todos tem a sua parcela de responsabilidade na correta aplicação dessa política assim como temos o Ministério Público e a Defensoria Pública como atores do sistema de justiça e nossa grande preocupação é de como isso de fato irá implementar do Topal o Alcmin esteve recentemente lá na Defensoria do Topal nós conversávamos com a nossa Defensora Pública Geral que também externou naquela oportunidade a preocupação de como isso seria implementado a Defensoria Pública como órgão é vocacionado a garantia dos direitos humanos tem sim a preocupação com aquelas pessoas que estão em cumprimento e medida de segurança de receberem o tratamento adequado mas por outro lado também temos a preocupação de como isso se dará para não gerar uma insegurança pública até mesmo para aqueles que estão em medida de segurança serem alvos de novas violações ao deixarem o espaço de institucionalização de forma inadequada e com esse discurso inicial senhor presidente eu gostaria de deixar aqui a posição da Defensoria Pública no sentido de que a política antimanicomial deve sim ser implementada com a participação do Poder Legislativo em conjunto com os demais poderes mas sempre tendo em mente que as pessoas que estão em cumprimento de medida de segurança merecem ser o foco seja porque elas são as pessoas destinadas à política e de todo modo qualquer medida de desinstitucionalização melhor falando que seja implementada de forma assodada gerará um prejuízo para toda a sociedade mas sobretudo para elas mesmas gostaria de deixar a Defensoria Pública à disposição para contribuir com o Poder Legislativo com o Poder Executivo seu secretário e também com o Poder Judiciário que infelizmente não se faz presente aqui salvo engano mas de qualquer modo a nossa posição é de estarmos abertos para a melhor solução que não seja imposta que seja debatida e que seja aquela melhor para toda a sociedade inclusive para as medidas para as pessoas em cumprimento de medida de segurança agradeço mais uma vez bom dia a todos que tenhamos um excelente debate hoje obrigado a gente vê essa política de antibanicomial e até a gente entende essa política como muito acertada o que a gente não entende é o ativismo judicial do CNJ obrigando a botar todo mundo para fora um elemento que foi considerado com o inimputável Adélio ele quase que muda a história do Brasil porque pegou um candidato a presidente da república e deu-lhe uma facada na barriga interessante é a questão do ativismo judicial que ninguém ficou podendo saber quem é que pagou os advogados desse sujeito quem é que botou o nome dele que estaria entrando lá no congresso naquele dia então assim parece que há uma proteção realmente muito grande e a gente não vai entrar no mérito aqui nesse momento na questão lá de El Salvador mas o presidente da república lá tinha um problema da população terrível que eram as gangues que acabavam com o país e ele tomou medidas duras e a população de bem que é 97% de lá está agora bem mais tranquila bem mais tranquila eu estive em Barbacena e visitei o hospital de Barbacena realmente o que foi feito lá há dezenas de anos atrás não pode se repetir não tem jeito nós temos que achar um meio termo e um dos termos que foi achar doutor Greco foi uma política do ministério da saúde que alugava casas para que essas pessoas não tão perigosas pudessem estar nas casas e o programa de saúde da família desce o medicamento para aquelas pessoas o tempo todo o que aconteceu o ministério da saúde pegou e parou de pagar as casas como é que faz quem alugou a casa vai continuar ali bancando isso é uma situação bem complicada na segunda-feira nós estivemos aqui com o deputado Diego Andrade para poder discutir sobre a lei dele que repara um pouco os erros que foram cometidos há 50, 60 anos atrás onde pessoas com rancenias foram internadas à força e os filhos foram internados em educandários então foi criada uma lei de uma reposição de um salário mínimo para essas pessoas e aqui essa assembleia também aprovou uma lei e o governo está pagando uma indenização de 14 mil reais para essas pessoas e agora inclusive está sendo feita a regularização fundiária dessas colônias para que algumas pessoas que estão lá há 60, 70 anos que elas possam ter o seu terreno e como a maioria delas é do Cade Único possa-se até construir uma pequena casinha e com a nova legislação agora do Minha Casa Minha Vida essas pessoas não vão pagar nenhuma prestação então aí é tem saídas agora não pode ter o manicômio como era o hospital há muito tempo atrás agora tem pessoas que estão lá quase desde que nasceram elas vão para onde? doutor Greco o senhor com a palavra obrigado deputado bom dia bom dia a todos bom dia deputado Arlen Santiago deputado Eduardo deputado doutor Paula minha querida amiga deputada Ludmila Marcos meu irmão meu colega de MP Felipe doutor André Luiz Léo da Defensoria eu particularmente eu vejo isso aqui como um problema sério o deputado Eduardo se a gente não tivesse um problema tão sério na república essa audiência aqui seria completamente necessária se cada poder cumprisse exatamente a sua função a função para a qual ele foi instituído essa audiência aqui seria sem o menor sentido e é isso que a gente está vendo o deputado Arlen citou bem aqui a coisa do ativismo judiciário eu vou muito mais além não é só ativismo a gente está vendo aqui uma verdadeira usurpação de funções então você vê um Supremo Tribunal Federal e através até do CNJ porque não dá para distinguir Supremo Tribunal Federal de CNJ porque o presidente do CNJ o presidente Supremo é o presidente do CNJ então dizer que o CNJ que o Supremo vai decidir de forma contrária a que o CNJ decidiu chega a ser ridículo chega a ser ingênuo um discurso desse então a gente está vendo aqui na verdade aquela nossa antiga noção de Montesquieu de partição de poderes no espírito das leis isso é ridículo isso acabou então o sistema de freios e contrapesos também não existe mais então porque ninguém consegue controlar não o Poder Judiciário ninguém consegue controlar o Supremo Tribunal Federal porque o Poder Judiciário dos estados e até o próprio STJ é controlado pelo Supremo Tribunal Federal então a gente está vendo aqui um abuso a gente está vendo um arbítrio sabe assim inimaginável a gente está vendo o Supremo Tribunal Federal ir através do CNJ também legislar está ocupando às vezes do Poder Legislativo a gente vê o Supremo querendo fazer às vezes também do Poder Executivo porque ele quer determinar políticas públicas então assim e ninguém controla o Poder Judiciário ninguém controla o Supremo Tribunal Federal a grande pergunta que a gente faz é cadê o sistema de freios e contrapesos a gente tem um Congresso Nacional que infelizmente se dobra se curva perante o Supremo Tribunal Federal isso numa democracia sabe chega a ser constrangedor o que a gente está vendo hoje no Congresso Nacional isso podia podia ter realmente uma contenção se a gente tivesse realmente ali congressistas com coragem que realmente levassem a sério aquilo que eles estão fazendo que não se subordinassem às decisões do Supremo Tribunal Federal a gente vê ministros fazendo política fazendo lobby no Congresso em seu benefício então assim a gente está vivendo um momento extremamente complicado e essa resolução para que a gente não fique aqui se estendendo muito essa resolução 487 ela é completamente absurda ela é absurda por vários aspectos eu vou passar um slide rapidinho para não tomar muito tempo dos senhores mas só para fazer um passo a passo para que a gente possa entender exatamente o que está acontecendo eu estive já já discutindo esse fato em Brasília até com o próprio representante do CNJ e foi indagado ao representante do CNJ uma série de questões que não foram respondidas porque disse naquela oportunidade que estava subjúte estava sob julgamento do Supremo Tribunal Federal então vamos ver mais ou menos como é que a gente como é que a gente discute essa situação primeiro essa luta essa guerra antimanicomial ela é válida a gente precisa disso só que a gente vai ver o que a resolução 487 do CNJ está fazendo ela está lidando ela está lidando com uma situação que não compete ao CNJ então a gente vai mostrar isso aqui o passo a passo para ver o que está acontecendo acho que o controle aqui não está passando não é o controle não está ah para cá beleza primeiro a gente vê aqui a competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça o Conselho Nacional de Justiça ele é um órgão do poder judiciário portanto nem poder executivo e nem poder legislativo devem qualquer tipo de obediência ao CNJ são poderes independentes e harmônicos entre si então o CNJ quando ele foi criado quando ele foi constituído ele foi constituído com aquela finalidade ali compete ao conselho controle da atuação administrativa do poder judiciário CNJ não tem absolutamente nada a ver com políticas públicas tem absolutamente nada a ver com o poder legislativo e é isso que eles têm feito o tempo inteiro essa resolução do CNJ ela é obviamente inconstitucional porque ela bate de frente eu nunca vi eu fiquei 30 anos no Ministério Público eu me formei em 85 desde 1985 que eu lido com o direito eu nunca soube que uma resolução ela podia revogar ou podia superar uma lei federal e é isso que o CNJ tem feito aqui nós temos a lei a lei antimanicomial engraçado que em Brasília o representante do CNJ estava discutindo essa lei antimanicomial e de forma muito incisiva ele dizia que essa legislação ela determinava o fechamento dos hospitais de custódia aquela coisa toda e eu fiz uma pergunta muito simples eu queria dizer aonde eu perguntei aonde que na lei 10.216 determina o fechamento dos hospitais de custódia e mais e tem um problema gravíssimo aqui essa legislação que é muito válida não quero que vocês me entendam de forma equivocada não essa legislação é muito válida mas ela não se aplica àqueles camaradas que praticaram um fato típico ilícito e foram absolvidos por falta de culpabilidade é um público completamente diferente não é esse público que está dizendo que está sendo mencionado pela lei 10.216 e ela continua uma outra argumentação também completamente sem fundamento do CNJ é que nós fomos condenados na corte interamericana de direitos humanos um caso muito que foi um caso icônico o caso Ximenez e interessante que se você fizer a leitura dessa condenação se você fizer a leitura dessa decisão da corte interamericana de direitos humanos em momento nenhum determina fechamento de qualquer unidade muito pelo contrário inclusive a clínica em que Ximenez estava internada era uma clínica particular o que na verdade essa decisão determina é que as pessoas tenham um tratamento digno tenham um tratamento sério tenham um tratamento de qualidade em momento nenhum foi determinada qualquer tipo de impossibilidade de internação e é isso que o CNJ está se batendo tem como fundamento então a gente vê aqui essas supostas violações esse slide vai ficar à disposição de vocês que obviamente não consta dessa decisão da corte interamericana e é interessante como eu já frisei com vocês que a lei 10.216 em momento nenhum ela faz referência a pessoas que praticaram entre aspas crimes porque na verdade não houve crime por ausência de culpabilidade foram absorvidas impropriamente e merecem naquele momento específico estarem dentro de um regime de internação como o deputado aqui Arlen falou o deputado Eduardo também mencionou nós temos casos gravíssimos gravíssimos de pessoas que não podem sair do sistema de internação então primeiro porque eles não tem nem família a quem recorrer quando eles saem do sistema prisional eles não encontram a família não encontram o acolhimento das suas famílias eles passam a se transformar em pessoas em situação de rua eu quero ver como é que a gente vai lidar com essa situação então na verdade a nossa briga aqui é pelo tratamento psiquiátrico é isso que a gente está fazendo aqui nós da segurança pública nós estamos brigando pela saúde porque para nós seria muito mais simples dizer ok vocês querem colocar um sistema único de saúde bacana não tem problema nenhum são menos aqui em Minas quase 190 pessoas que saíram fora do nosso sistema penitenciário do nosso sistema prisional a gente estaria lavando as mãos mas não é certo fazer isso a gente sabe que tipo de público que a gente está lidando só porque vocês têm uma ideia no Espírito Santo a gente tem um caso lá de um camarada que é chamado o apelido dele é vampiro porque além de matar as pessoas ele chupava o sangue das pessoas recentemente ele foi na enfermaria do hospital de custódia foi fazer um tratamento qualquer no fundo da enfermaria no chão havia uma poça de sangue imediatamente aquele cara mergulhou no chão e lambeu o sangue inteiro aí você quer você quer tirar simplesmente esse camarada de um regime de internação e peça para ele fazer um tratamento ambulatorial isso chega a ser ingênuo sem ingenuidade vamos acordar não é isso que acontece parece que as pessoas que fizeram essa resolução elas não enxergam a ponta não enxergam o que está acontecendo aqui embaixo não enxergam a nossa realidade e é isso que a gente não pode admitir simplesmente a segurança pública chegar e falar assim ok que vá para o sistema de saúde isso é uma covardia com o sistema de saúde para nós seria muito mais fácil fazer isso mas a gente não vai fazer a gente vai brigar até o fim porque a gente sabe o que acontece com uma pessoa que está em uma situação de internação então assim isso chega a ser criminoso que me perdoem uma decisão dessa e obrigar obrigar determinando o prazo para que haja o fechamento dos hospitais de custódia isso vai gerar um verdadeiro caos essas pessoas não estão entendendo o que vai acontecer lá na frente a saúde ela não tem condições de acolher esse tipo de pessoa assim os servidores da saúde não estão preparados para isso ninguém aqui está dizendo como o deputado Arlen bem mencionou ninguém quer voltar ao início do século passado as primeiras décadas do século passado onde havia aqueles shows de horrores mudou a gente vai ver isso aqui não existe mais aquela situação então eles querem eles querem curar o paciente matando então assim nós temos que brigar para que isso não aconteça e vamos brigar até o fim falei com vocês com relação a essa condenação da corte interamericana que não fez qualquer referência aos hospitais de custódia tratamento psiquiatra no que diz respeito a nossa área penal enfim e a internação no Brasil ah o discurso é ah o sujeito que está internado ele fica internado eternamente mentira isso é um discurso mentiroso a gente sabe que não é assim que funciona então a gente tem tempos máximos de cumprimento da medida de segurança fora os prazos do exame de cessação de periclosidade a gente tem várias decisões tem súmula do próprio STJ dizendo que o tempo máximo que o sujeito pode permanecer internado é o tempo que seria o tempo da pena máxima em abistado determinada para aquele determinado fato praticado pela gente então o supremo inclusive numa posição até muito mais rigorosa do que o próprio STJ entende que o sujeito pode ficar internado até pelo prazo de 40 anos antigamente se entendia por 30 que era o tempo máximo de cumprimento a pena agora é 40 anos então de uma hora para outra a gente recebe essa notícia recebe essa bomba no nosso colo olha nós vamos fechar porque é uma luta antimanicomial isso é hipocrisia hipocrisia o que a gente vai fazer com essas pessoas todas que forem soltas hipocrisia pura a sociedade vai se ressentir com isso o código herói no artigo 97 fala que a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado perdurando enquanto não for averiguada mediante perícia médica a cessação de perigosidade esse exame é fundamental eu vou falar um caso para vocês que quando eu era promotor de justiça aconteceu em Betim na época eu vou encortar já estou falando demais aqui na época que eu era promotor em Betim não eu vou ficando empolgado com esse tema mas assim é porque isso me dá tanta agonia saber que essas pessoas vão ser prejudicadas elas serão as mais prejudicadas imagina eu era promotor de justiça em Betim e na época a Fiat dava uma cartinha de apresentação para quem era servidor que era funcionário da Fiat que podia apresentar alguém que tivesse o interesse de trabalhar na fábrica vizinho de porta pede ao outro que trabalhava na Fiat essa cartinha o camarada volta à noite da Fiat a Fiat não estava mais fazendo essa carta permitindo que as pessoas se habilitassem a trabalhar na Fiat o cara teve um surto psicótico quando ele ouviu do vizinho que a Fiat não estava mais fazendo isso ele teve um surto psicótico matou o vizinho só por isso foi colocado na cadeia pública de Betim até então não havia nenhum tipo de exame a gente não sabia que aquela pessoa não era portadora de um problema psiquiátrico foi colocado na cadeia pública de Betim na cadeia pública de Betim ele tem outro surto e mata um preso colega de cela aí se entende realmente que aquele camarada tinha um problema psiquiátrico é absolvido é levado para o hospital Jorge Vaz em Barbacena dois anos depois da internação depois de ter praticado dois homicídios ele tem ele recebe um exame de sensação de periculosidade em Barbacena volta para Betim a família não quis acolhê-lo ele vai procurar a avó bate na porta da avó a avó ficou com medo de abrir a porta porque sabia do histórico dele ele arromba a porta e mata a avó e aí ele volta para o hospital Jorge Vaz dois anos depois há um exame de sensação de periculosidade e ele vai para a sua casa então assim você está entendendo a gravidade da coisa a gente não está brincando de paciente psiquiátrico não a gente está lidando com pessoas assim que praticam fatos gravíssimos são gravíssimos não é um paciente que tem um surto qualquer que merece todo o respeito merece realmente todos merecem um tratamento digno mas simplesmente dizer que essa pessoa não vai ter não vai se submeter mas é uma internação a prioridade é um tratamento ambulatorial ele vai soltar as pessoas que praticaram as maiores barbaridades por todo o país e eles não estão parece que eles não estão se importando com a consequência disso e para finalizar essa é a nossa realidade eu convido aqui a todos os deputados que conheçam o hospital Jorge Vaz podem ir sem avisar a qualquer hora do dia ou da noite que vocês serão muito bem vindos conheçam a unidade há dois anos quando eu entrei aqui no governo aproximadamente três anos nós fizemos uma reunião com o presidente TJ eu, o governador Romeu Zema e o atual secretário Matheus Simões nós fizemos uma reunião com o presidente do STJ do nosso Tribunal de Justiça aqui o governo se comprometeu e efetivamente melhorar substancialmente o que era o hospital Jorge Vaz e isso foi feito nós fizemos inúmeras obras no hospital hoje nós temos aí em torno de uma população nossa de 181 internos só para que vocês tenham uma ideia em 2022 houve um investimento de 2 milhões e 500 mil reais no hospital Jorge Vaz a previsão até janeiro é mais de aproximadamente 1 milhão e 200 ou seja quase 3 milhões e 700 mil reais foram investidos e simplesmente eu vou fechar o hospital de custódia porque o CNJ resolveu que o melhor para eles era simplesmente soltar essas pessoas isso é absurdo isso chega a ser constrangedor então para poder para poder encerrar esses seriam os nossos efeitos práticos aqui primeiro os servidores do SUS eles não têm capacidade para poder administrar uma situação como essa não tem nós vamos colocar em risco os nossos servidores os servidores da saúde eles não têm aptidão necessária para lidar com determinado tipo de público tão agressivo como é esse que está no sistema de internação segundo grande parte dos pacientes como eu falei com vocês aqui não tem mais familiares ou os que tem familiares a família não quer mais acolher e o que nós vamos fazer com essas pessoas o Estado não tem como criar inúmeros inúmeros vamos dizer assim abrigos entre aspas para poder acolher esse público nós não temos essa condição o CNJ vai resolver esse problema aqueles que não forem acolhidos pela sua própria família o CNJ vai poder resolver vai pagar um aluguel vai fazer alguma coisa como é que a gente vai fazer sabe não é simplesmente eu determino porque isso é uma luta antimanicomial chega a ser ridículo uma coisa dessa vamos entender como é que funciona a ponta o grande problema é que as pessoas decidem sem saber exatamente o que acontece na ponta sabe a ideologia tem ultrapassado a realidade isso não pode acontecer nós temos aqui um risco de segurança dos próprios pacientes esse camarada ele não vai se submeter ao tratamento ambulatorial ele vai entrar em surto a toda hora e ele vai continuar a fazer aquilo que ele estava acostumado a fazer e para encerrar aconteceu quando houve a modificação na lei na lei anti-drogas que houve uma despenalização naquele momento muitos juízes para poder ter algum tipo de punição passaram a entender o consumo como uma forma de tráfico naquela situação o que vai acontecer quando efetivamente essa resolução entrar em vigor e nós tivermos que soltar essas pessoas todas os juízes agora deputado ao invés de absolver e aplicar medida de segurança eles vão condenar então vai ser infinitamente pior do que a situação que a gente tem hoje então vocês me desculpem me perdoem a ênfase que realmente eu não consigo simplesmente falar tranquilamente com uma espécie de discussão tão absurda como essa que nós estamos vivendo nos dias de hoje vocês me perdoem esse entusiasmo aí e era isso que eu tinha que dizer agradecemos muito a lucidez como sempre do secretário Rogério Greco aqui nós temos pessoas que estão participando e mandar aqui para a gente a Sibeli mandou aqui lá de Barbacena seremos obrigados a dividir um quarto de hospital com pacientes que não tem capacidade de responder pelos seus atos Deus tenha misericórdia de todos nós doutor Daniel Fernando também lá de Barbacena gostaria de saber como entregar ao SUS pacientes que não possuem crítica agem sob impulsão pacientes não psiquiátricos ficam irritados nas recepções das UPAs às vezes quebram as UPAs imagina estar ao lado de um paciente psiquiátrico que pode agir sob impulsão a qualquer momento há preparo das equipes de saúde para atuar nessa situação imagina o custo do SUS para abraçar essa demanda gostaríamos de passar a palavra para o doutor Marcos Paulo de Souza Miranda coordenador do centro de apoio operacional das promotorias criminais de execução penal do tribunal do júri e da auditoria militar o doutor Rogério Greco ele vai ter que se afastar eu gostaria então já de liberá-lo agradecer muito a vinda dele aqui e chamar o coronel Estevam para poder assumir aqui com a gente aqui na mesa lembrando que até fevereiro termina o edital para concurso de agentes penais e agora vai ter uma outra situação que o Greco acabou me confidenciando e eu não sou bom para guardar segredo antes das pessoas que passarem no concurso elas assumirem os lugares vai ser colocado um edital para que os agentes penitenciários que estão no sistema já há mais tempo que eles possam então fazer as suas remoções e depois os que vão começar agora vão para aquelas cidades onde tenham a necessidade agora caso eles não queiram ir para aquelas cidades não são obrigados a assumir o concurso doutor bom dia a todos gostaria inicialmente de cumprimentar todos os deputados nas pessoas aqui do presidente doutor Alen Santiago e também o deputado Eduardo Azevedo cumprimentar os demais integrantes da mesa em especial doutor Leonardo representando a nossa defensoria pública coronel Edgar Estevo representando a Sejusp em substituição ao doutor Rogério Greco o doutor Felipe diretor do hospital Jorge Vaz e o doutor André aqui representando a OAB cumprimentar as senhoras e senhores presentes os servidores da assembleia e aqueles que nos acompanham remotamente muito do que eu iria falar acabou sendo antecipado pelo doutor Rogério então eu vou focar em alguns aspectos um pouquinho mais específicos mas já antecipando o meu posicionamento enquanto coordenador das promotorias de justiça que atuam na área criminal e de execução penal no estado de Minas Gerais então nós atuamos coordenando promotores que atuam em 298 comarcas nos 853 municípios que nós comungamos inteiramente daquilo que foi externado anteriormente pelo doutor Rogério e vamos procurar trazer alguns complementos para a gente entender um pouquinho a lógica ou talvez a falta de lógica dessa resolução 487 do CNJ deputado Eduardo Azevedo e cumprimentar vossa excelência pela lucidez em trazer esse debate a essa casa porque talvez um dos maiores problemas que nós tenhamos em relação a esse tema é exatamente a falta de debate infelizmente alguns setores do sistema de justiça são mais afetos aos monólogos do que aos diálogos e o Ministério Público se ressente muito enquanto órgão integrante da execução penal de não ser chamado para participar de debates que vão repercutir na atuação cotidiana de nossos promotores de justiça enquanto titulares da ação penal e seja a medida de segurança seja a pena imposta são títulos decorrentes da atividade do Ministério Público então se tem alguém que se interessa pelo cumprimento ígido desse título é a instituição do Ministério Público a quem a Constituição Federal no artigo 129.1 outorgou essa missão e infelizmente nós não fomos ouvidos a respeito disso então talvez ainda que a destempo seja necessário algumas reflexões e a própria emenda deputado Arlen dessa resolução já revela uma impropriedade uma verdadeira contradício em términos porque vejam só a emenda institui a política antimanicomial do poder judiciário eu pergunto ao senhor o poder judiciário pode fazer política antimanicomial até onde eu sei os juízes devem julgar com a lei e não criarem as leis e por último estabelece procedimentos e diretrizes para implementar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei 10.216.2001 no âmbito do processo penal e da execução penal e das medidas de segurança por que eu digo que é uma contradição em si porque a Convenção Internacional não tem um dispositivo que trata de matéria penal e a Lei 10.216 não tem natureza jurídica penal então na verdade essa resolução e ela tem 21 considerandos como cláusulas justificativas do ato eu tenho 23 anos como promotor de justiça deputados e toda vez que eu me deparo com um ato que tem muito considerando eu já me convenço de que provavelmente ele não tem fundamento algum porque na maioria das vezes quando se busca muito fundamento é porque fundamento não há e quando nós lermos os 21 considerandos que aqui foram considerados se a gente espremer muito a gente não salva uma vírgula que a verdade seja dita bem o ideal seria que nós não tivéssemos na nossa realidade cotidiana pessoas portadoras de transtorno mentais que cometessem fatos que são considerados delituosos de acordo com a nossa legislação penal esse seria o melhor dos mundos mas infelizmente o nosso mundo o mundo que nós vivenciamos nessa terra não é um mundo de um parque de diversões a realidade pura e crua infelizmente nos coloca que esses crimes esses atos delituosos às vezes cometidos por essas pessoas inimputáveis são mais comuns do que se pode imaginar e aquilo que o deputado Eduardo Azevedo trouxe aqui agora há pouco é apenas um pequeno pingo d'água dentro de um cenário de um oceano que os promotores de justiça que não foram ouvidos tem que trabalhar todos os dias me recordo aqui de um caso em que eu trabalhava com um colega do Oeste de Minas em que o cidadão portador de transtorno mental tentou matar o próprio pai felizmente não conseguiu mas houve a imposição da medida de segurança pelo homicídio tentado foi cumprir medida de segurança no Jorge Vaz em Barbacena liberado não vou fazer juízo de valor aqui se de maneira adequada ou não retornou ao lar os irmãos não aceitavam porque ele havia tentado matar o próprio pai e na calada da noite ele consumou o desiderato anterior e assassinou o próprio pai e pior que isso arrancou o órgão genital do pai e saiu arrastando pelas ruas daquela cidade isso gente não é uma criação isso é um processo judicial no qual eu tive que atuar e a gente atua em maior ou menor situação de constrangimento todos os dias então quando a gente fala de medidas de segurança nós não estamos brincando de criar textos legais nós estamos na verdade tratando de questões que podem ser decisivas para a vida ou para a morte das outras pessoas e isso reclama muita responsabilidade de nós servidores públicos que não podemos nos curvar eventualmente a questões ideológicas porque a ciência é evidência não é luta ideológica e infelizmente o que nós temos verificado é um pequeno grupo de ideólogos que abraçam essa causa às vezes sem a necessária reflexão e querem colocar algo em que acreditam piamente mas sem o necessário debate como se fosse uma verdade absoluta sem posta goela abaixo de todo o sistema de justiça e até onde eu sei nós estamos num estado democrático de direito com regras constitucionais muito bem delimitadas em que cada instituição deve ocupar o seu espaço porque toda vez que uma função seja a de julgar a de executar ou a de legislar ela se imiscui indevidamente no território alheio nós teremos um reflexo social absolutamente danoso às vezes demora um pouquinho às vezes quem comete quem dá causa a isso se seduz pelas luzes da mídia no jornal nacional no globo repórter seja lá o que valha mas o preço chega e eu vou falar já me encaminhando para a metade da minha fala que o preço vai chegar em breve se algo de fato sério não for realizado e o CNJ senhores o Conselho Nacional de Justiça ao contrário do que muitos podem pensar não é um tribunal ele é um órgão administrativo de controle e mais é um órgão que não pode se imiscuir na atividade finalística dos magistrados brasileiros isso é uma prerrogativa essencial da judicatura é a liberdade para julgar e o que tem sido colocado é através de atos supostamente genéricos e abstratos verdadeiros mandamentos contra os quais os juízes não podem se insurgir é isso que está sendo feito e muitos juízes a maior parte se cala porque a gente sabe das retaliações que são próprias de quem ousa enfrentar o sistema mas não concordam com isso e isso tem sido colocado verticalmente sem qualquer debate sequer com a própria magistratura então senhores a situação é muito grave a resposta que o código penal e a lei de execução penal colocam para o inimputável que praticam um ato que encontra adequação típica na legislação criminal é a imposição da medida de segurança isso não é um privilégio ou é uma novidade a distrita somente é o Brasil e isso funciona no mundo inteiro no mundo inteiro por óbvio que como eu disse o ideal seria que nós não tivéssemos a necessidade de impor a medida de segurança mas os casos são reiterados e há necessidade que esse remédio amargo às vezes seja utilizado para os casos em que há necessidade na tentativa de se curar e na tentativa às vezes de assegurar a própria integridade física da pessoa portadora do transtorno mental e nesse cenário eu gostaria de dizer e aqui eu visitei recentemente o hospital Jorge Vaz junto com dois outros colegas promotores de justiça o Jorge Vaz hoje é um centro de excelência em termos de cumprimento de medida de segurança seja em Minas Gerais seja no país como disse o doutor Rogério quatro milhões de reais investido nos últimos anos e nesse cenário eu gostaria de fazer aqui um registro tudo isso foi acompanhado de perto pelo poder judiciário de Minas Gerais em especial pela desembargadora Márcia Milanês porque eu tenho uma extrema admiração magistrada séria competente que se devota a essa temática e tudo isso foi pactuado com o Tribunal de Justiça ou seja logo depois nós somos surpreendidos com o empenho grande do Ministério Público com o aporte de recursos públicos de monta com uma notícia de um fechamento abrupto por ordem do CNJ e quais que seriam os fundamentos primeiramente a lei 10.216 de 2001 que é a política antimanicomial que traz a política antimanicomial e eu digo aos senhores isso é uma inverdade está aqui a íntegra do projeto legislativo eu peguei na Câmara dos Deputados que redundou no advento da lei da política antimanicomial de capa a contra capa sabe quantas vezes a medida de segurança é citada nesse projeto doutor Felipe nenhuma vez porque a medida de segurança não é objeto da lei de política antimanicomial ela é uma lei de natureza administrativa e tanto é de natureza administrativa deputado Eduardo Azevedo que a época o deputado federal Arlan Gadelha relator traz no seu parecer da comissão de constituição e justiça que a lei encontrava suporte no artigo 24 inciso 12 da constituição federal 24 inciso 12 para quem não sabe é atuação administrativa em matéria de saúde lei penal lei de execução penal está no 22 inciso 1 da constituição federal ou seja nos considerando nós temos verdadeiras inverdades o caso Ximenes Lopes é uma clínica particular no Ceará em que o estado brasileiro foi condenado por não investigar as causas da morte mas não era sequer medida de segurança então já me encaminhando para o final qual que é o cenário que nós tínhamos da política antimanicomial é que infelizmente sobretudo na década de 30 a partir da década de 30 nós tivemos um decreto em 1934 que dispunha sobre a profilaxia mental a assistência e proteção a pessoas e aos bens dos psicopatas esse decreto teve vigência até o final da década de 90 e na verdade gente isso a gente tem que falar e reconhecer o tratamento que era dado a essas pessoas mas não as que cometiam delitos mas aquelas pessoas que tinham uma gravidez indesejada que eram prostitutas que eram alcoólatras contumazes que eram toxicômonos que eram adversários políticos crianças portadoras de síndrome de mal muitas delas de fato foram depositadas não em hospitais para cumprimento de medidas de segurança mas em colônias administrativas sem ordem judicial nós temos que reconhecer isso agora nós não podemos admitir que se confundam situações absolutamente distintas para querer impor ao sistema penal uma limitação que não há porque a nossa legislação exige e prevê a imposição da medida de segurança para essas situações e me encaminhando então para o final vejam só o que diz o artigo 18 da resolução que para mim é o pior de todos no prazo de seis meses contados da publicação dessa resolução a autoridade judicial competente determinará vejam só autoridade judicial ou seja o juiz que não deve subordinação sob o ponto de vista de exercício da judicatura ao CNJ determinará interdição parcial de estabelecimentos alas ou instituições congêneres de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil com proibição de novas internações e suas dependências em até 12 meses a partir da entrada em vigor da resolução a interdição total e o fechamento dessas instituições ora pelo desenho constitucional pela nossa lei de execução penal quem executa a medida de segurança chama-se poder executivo em Minas Gerais leia-se SEJUSP não se trata sequer de FEMIG ou área de saúde porque aqui o problema é muito mais de justiça e de segurança pública do que propriamente de saúde pública que se coloca em segundo cenário então ficam algumas perguntas por que a resolução também não determinou aos portadores de transtornos mentais que Doravante não pratiquem mais crimes em nosso país porque se tudo se muda com a simples criação de leis e se proíbam as nossas práticas mas as coisas não são assim a vida real é muito mais dura do que infelizmente esses exercícios intelectuais não raras vezes desprovidos de seriedade teremos novos crimes praticados por essas pessoas como a ocorrência senhores deputados de assassinatos e estupros eu não tenho dúvida qual que é o público que nós temos hoje no Jorge Vaz 99 pessoas internadas por homicídio 5 por lesão corporal 5 por latrocínio 20 por tráfico de drogas 18 por roubo 14 por furto 3 por ameaça 3 por incêndio 2 por importunação sexual e 15 por estupro inclusive de vulneráveis leias-se crianças e adolescentes o CNJ não tem varia de condão para fazer com que isso deixe de acontecer e para onde irão essas pessoas o nosso sistema único de saúde tem capacidade para recebê-los e tratá-los de forma satisfatória e mais que isso os servidores do nosso sistema único de saúde estão preparados para isso existe segurança quem faz a segurança no âmbito do Jorge Vaz são policiais penais treinados com técnicas de mobilização especiais as coisas não são singelas assim esses dias uma pessoa reclamava deputado que existiam grades no hospital Jorge Vaz grade tem até na minha casa e acredito que é na casa da maioria dos senhores e por que a grade é necessária que essas pessoas quando estão privadas do seu discernimento não raras vezes se arremessam de andares altos buscando o próprio extermínio na vida é por isso que existe mas algumas pessoas tão enviazadas na questão ideológica chegaram a questionar a própria existência de grades e terminando muito provavelmente se isso for feito as vítimas dessas pessoas que necessitam de tratamento imposto pela justiça penal vão ser ou deixar de ser os seus parentes e passarão a ser nós todos que convivemos em sociedade e talvez os servidores do sistema de saúde qual que é o impacto econômico causado para isso são medicamentos absolutamente caros e específicos que são ministrados eu pergunto aos senhores será que lá na pequena Jacinto no Vale do Jequitinhonha nós teremos recursos medicamentosos para ministrar a uma pessoa dessa a resposta é evidente e aqui uma última pergunta quem arcará com a responsabilidade pelas respectivas indenizações em relação às mortes aos estupros às violações que nós teremos em decorrência disso porque o Ministério Público do Estado de Minas Gerais na área criminal está colocando aqui não é uma posição da instituição mas é uma posição de nós promotores da área criminal que eu coordeno a SECJUSP já colocou a sua posição e aí será que em decorrência de um ato inconstitucional ilegal e abusivo do CNJ que é um órgão da União os cofres públicos estaduais serão sangrados para pagar essas indenizações eu gostaria de deixar essa colocação então lamentavelmente nós temos um cenário que no meu modo de ver é de total ilegalidade falta de razoabilidade falta de visão da realidade vivenciada no nosso cotidiano e fica de nossa parte um apelo um apelo ao bom senso e à razão me parece que é isso que está faltando no debate dessa temática obrigado pela atenção obrigado doutor Marcos Paulo de Souza Miranda por uma aula aí sobre esse tema depois nós vamos pedir inclusive a autorização dele para que a gente puder reproduzir essa aula em alguns outros lugares se for possível viu porque está extremamente claro aí inclusive o que é que acontece é a turma principalmente da lacração ela começa por pequenas coisas então nós temos por exemplo um problema de saúde pública no nosso país que nós vamos ter 75 mil mulheres com câncer em 2023 e 75 mil com em 2024 tem uma lei que foi feita lei que foi feita de que a momografia ela é obrigatória para quem quiser fazer de 40 a 69 anos no Natal a presidente Dilma ainda era presidente ela pegou e fez um decreto para poder economizar ela então passou para com o decreto para 50 anos e hoje o SUS o que é que ele faz ele não cumpre a lei mas cumpre o decreto então a lei está acima do o decreto está acima das leis então nós temos as leis aí claras as cortes internacionais como é que age nos outros países e realmente a gente fica indignado ainda mais depois dessas considerações todas doutor Marcos Paulo realmente é um absurdo o que está sendo feito mas nós estamos vendo pessoas que não tem fórum privilegiado julgadas no STF não é na primeira instância como reza a constituição nós vimos agora a filha do jornalista Oswaldo Eustáquio que está auto exilado também o Supremo dá um jeito de tirar a fonte de subsistência dela que é um pix que as pessoas mandam para ela e para a família porque o pai está foragido por perseguição política do Supremo e nós vamos vivendo disso aí então agora vamos passar para o doutor André Luiz de Lima secretário-geral da comissão de assuntos penitenciários da OAB bom dia a todos e a todas cumprimentar aqui o presidente da mesa cumprimentar o deputado pela brilhante inserção da pauta que é tão cara e é tão árida e quem discute essa pauta geralmente está num discurso quase que solitário porque discutir temas de minorias esse público é uma minoria assim como LGBT e assim como todas as outras pautas de minoria é uma tarefa árdua então fica aqui os cumprimentos trago os cumprimentos do presidente Sérgio Leonardo do presidente da comissão de assuntos penitenciários Otomai com bilhante registrar de forma irrefutável que a OAB adere e nós não poderíamos deixar de registrar aqui presidente os nossos cumprimentos ao secretário Rogério Greco coronel Estevam que está a equipe da Sejusp aos policiais penais que desempenham com eu vou falar que é devocional a forma como é tratado esse público no estado de Minas Gerais sabe de quem que nós estamos falando eu posso dizer isso com propriedade porque nós vamos às unidades prisionais e fazemos inspeções vou citar peço o exemplo ele é um pouco marcante mas eu vou pedir licença em uma dada inspeção em uma unidade prisional pequena nós chegamos na unidade e o diretor estava atônito uma unidade pequena e com um IPL em surto a unidade em tela deveria de ter oito ou nove celas e ele teve que esvaziar uma cela para poder alojar e resguardar a integridade biopsicofísica desse IPL e qual o cenário que nós encontramos ao mesmo tempo que ele evacuava ele comia as fezes é desse público que nós estamos falando e que poucos querem assumir a responsabilidade de tratar e hoje no estado de Minas Gerais nós temos a CEJUSP a sua staff os policiais penais que tratam disso o diretor do hospital está aqui nós não estamos falando de manicômio nós estamos falando de centro de referência de atendimento que é hoje o equipamento constituído pelo hospital Jorge Vaz é criminoso essa resolução ela é criminosa é isso que nós podemos colocar aqui e nós em nome da presidência da OAB nós não iremos poupar esforços junto com todas as instituições que graças a Deus estão aqui presentes para jogar ladeira abaixo essa estapafúrdia porque a sociedade civil organizada não quer sentar da mesma forma como ela não topa sentar para discutir sobre a necessidade inclusive às vezes de abertura de uma nova unidade prisional de uma nova unidade sócio-educativa ela não quer discutir a sociedade fecha seus olhos para isso mas nós não podemos fechar nós não podemos deixar de trazer a baila e discutir porque como bem disse doutor Marcos Paulo isso vai bater nas nossas portas nós estamos falando de pessoas inimputáveis elas não sabem e aí nós vamos ter o CNJ violador é inadmissível então para não causar mais delongas fica aqui a nossa nota de elogio a casa por trazer a pauta a baila conte com a B a ser justos os nossos cumprimentos a sua staff e a toda sua equipe pelo trabalho hercúleo que é desenvolvido e desempenhado junto a essas pessoas que são invisíveis e digo mais e digo mais quando nós chegamos na unidade prisional nós ainda detectamos o indivíduo ele é portador de sofrimento mental morador de rua sem rastro e nem lastro de vínculo sócio-afetivo ou sócio-familiar dependente químico LGBT quem topa a parada hoje quem topa a parada é a Sejuspe então não adianta o CNJ se arvorar de forma ilegítima inconstitucional e violadora de direitos humanos porque isso é tema doutor Marcos e o presidente de tratarmos então vamos para a corte interamericana porque isso é violação de direitos humanos isso é excluir essas pessoas simplesmente nós estamos falando nós não estamos falando de crimes de menor potencial ofensivo nós estamos falando de crimes gravíssimos nós estamos falando de homicídios geralmente essas pessoas decapitam as vítimas são crimes horrendos a elas elas precisam de tratamento terapêutica e quem tem que fazer isso é o Estado portanto não deixamos de engrossar a fila não pouparemos os esforços para julgar como já disse ladeira abaixo essa estapafúrdia essa aberração vamos lutar nós não estamos falando aqui de luta antimanicomial são dois são discussões distintas são discussões distintas e precisa de técnica é uma discussão técnica nós tivemos aqui um membro do Ministério Público que nos deu um aparato técnico não é uma discussão eminentemente política é uma discussão técnica não é simplesmente eu dar tegretol ou dar o dol decanoato você chega numa unidade prisional a pessoa está lá você está preso porque a pessoa mal se comunica quem vai lidar com isso os magistrados me desculpem são raros os que têm eu não vou falar conhecimento técnico mas a sensibilidade para saber detectar quando eles estão à frente de um portador de sofrimento mental e da propedeutica que aquele cidadão que é sujeito de garantias de direitos necessita naquele momento enfim presidente estamos a UAB se coloca totalmente junto à frente ao lado junto de todos que engrossam a fila e a Sejuspe e a todos e fica aqui a nossa resignação a nossa e a nossa credulidade que nós vamos retomar essa situação ao eixo devido meus sinceros cumprimentos o agradecimento pelo convite e nos colocamos à inteira disposição de vossas excelências abraço fraterno a todos muito obrigado eu gostaria agora de ver se a gente conseguia colocar aí ao vivo o doutor Paulo Roberto Rebsol médico representando o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais agradecendo a ele aí pela participação vocês estão me ouvindo bem doutor Paulo Roberto queremos se ouvir estão me ouvindo bem doutor sim ouvindo bem ouvindo bem ok ok em nome do senhor doutor Arlen sr. Thiago deputado colega de profissão eu cumprimento os emanais menos na mesa e os demais e a plateia como um todo depois da brilhante fala de todos que me antecederam eu estava pensando o que vou falar o que vou complementar então na parte jurídica na parte legal não tem muito o que acrescentar porque já foi dito pelos meus antecessores né particularmente pelo meu chefe né o secretário o secretário de segurança pública brilhantemente expôs toda a nossa realidade no sistema prisional em relação a esses pacientes agora do ponto de vista como médico psiquiatra forense perito trabalho no sistema prisional a metade da minha vida profissional como psiquiatra eu trabalho no sistema prisional fazendo perícias com esses indivíduos que são pacientes né antes de serem indivíduos privados de liberdade são pacientes o que eu gostaria de acrescentar para 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 é que a doença mental de modo geral não são não são todas as doenças psiquiátricas mas a maioria delas são doenças crônicas como se fosse uma hipertensão uma diabetes a pessoa ela desenvolve aquela doença e essa doença perdura pelo restante da vida da pessoa e a pessoa obviamente como toda doença crônica tem necessidade de um tratamento contínuo persistente pelo restante da vida dela muitos desses pacientes que nós estamos tratando aqui pacientes judiciários psiquiátricos judiciários eles em um dado momento dessa doença ou no início quando ela desenvolveu que ainda não sabia que tinha uma doença ou durante o curso da doença ele não tinha tido um trabalho não estava em tratamento adequado tomando as medicações por algum motivo e desenvolveu um quadro agudo da doença como acontece algumas dessas pessoas a maior parte delas a maior parte desses pacientes eles quando na fase aguda da doença por exemplo na esquizofrenia por exemplo na esquizofrenia mas tem outros não é somente esquizofrenia que leva esses indivíduos que são imputáveis mas em muitos ainda a maior parte de determinados momentos desenvolvem comportamentos inadequados inadequações de comportamento que necessitam de uma internação mas eles não cometem comportamentos de alto ou hetero agressividade grave eles têm apenas inadequações que incapacitam a vida social momentaneamente aí eles realmente são internados em hospitais comuns por alguns dias algumas semanas e depois de obter a melhora dos sintomas e o controle da doença eles voltam ao ser familiar volta ao convívio social alguns uma pequena minoria pequena mesmo minoria eles na fase aguda desenvolvem comportamentos extremamente agressivos autodirigidos como suicídio tentativa de suicídio ou uma mutilação grave ou eternamente ou eterno dirigidos ou seja dirigido a terceiros que é lesões corporais estupros e o pior homicídio tentado e eventualmente consumado então esses essa minoria de pacientes que cometem esse tipo de comportamento agressivo que são aqui o foco em questão que nós estamos tratando e eles necessitam nesse caso de uma internação temporária agora como eles cometeram cometeram o ato eles são obviamente imediatamente eles são detidos são presos em flagrantes levados ao poder judiciário que obviamente através de todo o processo criminal judicial criminal com incidência ambiental verificam a inimputabilidade dele e absolvem do cometimento do crime porque não sabem o que estavam fazendo mas impõem um tratamento compulsório que é a medida de segurança um tratamento sobre o regime hospitalar e aí existe toda uma legislação já existia uma legislação que foi apreciada e votada no Congresso Nacional e que obviamente que o CNJ está tentando alterar de uma forma equivocada como já foi dito pelos demais colegas que me antecederam aí na mesa Rogério Greco etc então é uma coisa completamente descabida porque a medida de segurança ela hoje é totalmente protegida a instituição medida de segurança sobre o regime hospitalar ou sobre o regime ambulatorial ela é protegida totalmente adequada com as proteções aos direitos dos direitos humanos aos direitos individuais da pessoa por exemplo é obrigatório eu realizo isso sempre no centro prisional é obrigatório o exame de sensação de periculosidade periodicamente não é porque não precisa da pessoa pedir ela pode pedir para antecipar alguma coisa mas é obrigatória a realização o juiz da execução penal ele assim faz normalmente em períodos de a cada ano então mesmo a pessoa estando presa internada em custódia no hospital de custódia a pessoa se submeterá o exame de sensação de periculosidade que verificará se a periculosidade dela isso é o risco dela cometer novo crime em função da doença do adoecimento mental dele cessou ou reduziu se não cessou a gente não tem segurança total de que ele vai cometer mas reduziu consideravelmente ele está estável ele está bem o regime de cumprimento de medidas de segurança ele progride qual a pena progride para o preso comum para o doente psiquiátrico ele progride para o regime ambulatorial o juiz decide que já pode desinterná-lo do hospital e encaminhá-lo para tratamento na maior parte é obviamente que ele não tem muito saúde ele já progrediu tem dois anos que ele está internado o risco de ele cometer novo crime está bem reduzido está bem estável tem consciência do que fez está tomando medicação não teve nenhum distinto de comportamento durante esse período que ele está internado de dois anos e o juiz obviamente que mantém a medida de segurança mas agora sob o regime ambulatorial então é essa falácia de que parece que a pessoa recebe uma medida de segurança é uma prisão perpétua uma pena perpétua isso não existe do ponto de vista legal o que pode ocorrer nos estados da federação é o mau cumprimento das medidas de segurança obviamente que tem estados que não é o caso nosso o nosso sistema prisional ele é modelo para o país mas alguns estados obviamente que tem dificuldade de perícia tem dificuldade de ter um hospital de custódia adequado e também obviamente tem dificuldade no sistema muito de saúde em receber um paciente que já está já recebeu alta do hospital o juiz já determinou que ele cumpra a medida de segurança ao regime ambulatorial e esse cumprimento sobre o regime ambulatorial ele caiu muito bem indago do doutor Paulo deputado Paulo se quer fazer uso da palavra antes de eu passar para o Felipe Esteves ah voltou lá ah tá vamos deixar o doutor Paulo Roberto terminar bom dia bom dia bom dia a todos cumprimentar o presidente deputado Arle pela condução dos trabalhos nessa audiência pública cumprimentar em especial o deputado Eduardo pela iniciativa de trazer esse tema tão importante para o nosso estado para o nosso país e também cumprimentar os convidados aqui todas as autoridades do estado do judiciário e o público aqui presente deputado Arley sem sombra de dúvida um tema extremamente importante eu que estou completando 25 anos de medicina que a gente vive o dia a dia dos pacientes e em especial os pacientes com deficiência os pacientes de hospital psiquiátrico e nós sabemos que desde 2001 nós já temos legislação no país que trata do processo vamos dizer assim do programa antimanicomunial e agora essa resolução do CNJ eu estava discutindo aqui com o doutor Leonardo defensor do estado que vem subitamente e que vem propondo como disse aqui com muita clareza e autoridade aqui pelos convidados especialmente o doutor Rogério Greco que não tem autonomia nesse ponto de legislação sobre execução sobre executivo e a importância maior dessa audiência e até digo que infelizmente não tem ninguém do conselho aqui para a gente fazer o contraponto para se justificar para a gente tentar debater que é o tema o objetivo da audiência pública é debater ver os dois lados para a gente chegar a um consenso comum levar adiante mas está muito bem representado pelas pessoas que aqui estão e é o início de uma discussão e tem que ser rápida porque nós temos prazo para que possa sair daqui um entendimento para que estava discutindo inclusive com o doutor Leonardo os próximos passos para a gente entender a dinâmica do resultado dessa audiência aqui hoje que a gente possa deputado Azevedo que a gente possa levar esse entendimento pelo menos da Assembleia de Minas do Estado de Minas Gerais que possa fazer coro com os demais estados levar ao Congresso Nacional para que lá de fato onde estabelece as regras e as leis do nosso país possa fazer algum tipo de interdição de decreto que possa brecar esse entendimento até que se estabeleçam um coeficiente comum nesse caso então hoje é de suma importância aqui na Comissão de Saúde que a gente faz parte está podendo dar o início dessa discussão e que não se fique somente na audiência pública que a gente possa de fato levar isso para Brasília que é onde as coisas acontecem e de lá que vem as normativas de fato legítimas para que a gente possa seguir muito obrigado e vamos juntos e conte sempre comigo muito obrigado obrigado doutor Paulo sempre com lucidez achei foi pouco tempo de formado 25 anos eu tenho 45 de formado e aí está pouco você chega lá breve breve deputada Lúcia Falcão quer fazer uso da palavra obrigado pela oportunidade presidente parabéns pela iniciativa deputada Eduardo Azevedo sem sombra de dúvidas um tema que é de suma importância nós estarmos discutindo sobre ele há exatamente uma semana atrás o secretário esteve o Rogério Grex esteve no meu gabinete o qual nós discutimos esse tema infelizmente houve uma reunião dos secretários de segurança pública de todo o nosso país e nós não estamos vendo tantos outros secretários empenhados em fazer com que essa resolução caia mas graças a Deus nós temos um secretário aqui que dá orgulho aqui representado também pelo Estevam com o desempenho um grande papel e eu tenho certeza que os desdobramentos que nós vamos estar levando até o congresso até realmente como o doutor Paulo aqui bem disse quem legisla as leis do nosso país essa é uma grande iniciativa então parabenizo a todos vocês a discussão está sendo de alto nível conforme deve ser todas as grandes decisões que vão passar por essa por essa resolução elas vão ter dedos de cada um aqui de vocês porque é um debate que realmente é necessário e de suma importância cada caso que se passa aqui que a gente discute a gente vê muito mais a necessidade de medidas serem tomadas no entanto infelizmente esses debates não estão acontecendo e medidas estão sendo tomadas a toque de caixa então contem com o nosso apoio estamos aqui para somar junto com vocês parabéns mais uma vez pela iniciativa muito obrigado deputada Ludi vamos ouvir agora o diretor-geral do hospital de custódia e tratamento psiquiatra Jorge Vaz de Babacenta Felipe Esteves Milício de Souza com a palavra por favor obrigado obrigado deputado som por favor ali naquele microfone vamos tentar boa tarde deputado Arles Santiago deputado Eduardo Azeredo deputado doutor Paulo e deputado Luísa Falcão pela oportunidade de estar aqui trazendo as informações a respeito dessa tão mal fadada instituição como tem sido tratada na resolução do conselho os hospitais de custódia foram colocados em uma condição de centros de tortura em uma condição de campos de concentração mas afinal de contas que instituição que é essa o que que esse hospital de custódia faz coube a mim então apresentar essa essa instituição aos senhores que não é e precisa ser muito bem dito esclarecido ela não é o hospital colônia o hospital de custódia de tratamento psiquiátrico não é o hospital colônia de Barbacena não é o hospital denunciado lá na história da psiquiatria é outra instituição então o que a gente vê são pessoas às vezes tirando conclusões a respeito de nossa instituição considerando que nós somos o hospital colônia o hospital colônia não existe mais como hospital colônia lá prédio ainda é usado mas não existe mais aquela instituição tem como colocar para fazer a apresentação eu prometo não me prolongar mas passar as informações então isso é muito importante que fique claro sobre a questão essa é então a entrada a entrada do hospital Jorge Vaz que ele foi ela foi construída deputado Arley em 1929 o decreto que instituiu seu funcionamento é de 1927 o mesmo decreto que instituiu o hospital aqui em Belo Horizonte o Raul Soares o Raul Soares está no artigo 5º o Jorge Vaz está no artigo 7º desse decreto hoje durante esse tempo ela passou obviamente são 94 anos de existência com a mesma atividade finalística que é custodiar e tratar pessoas que cometeram crimes e que sofrem de transtorno mental nunca se alterou essa função na nossa instituição e o nosso perfil de paciente é esse nós não tratamos do doente mental a gente trata do criminoso da pessoa que cometeu um crime e tem a doença mental eu digo muito isso para a minha equipe eles estão lá porque eles cometeram o crime nós da saúde estamos lá porque eles tem um problema mental hoje nós possuímos reformados já como foi apresentado pelo secretário doutor Rogério Greco 14 dormitórios masculinos coletivos 3 dormitórios masculinos coletivos femininos 15 dormitórios individuais masculinos 9 dormitórios individuais femininos total de 253 vagas e hoje a ocupação deputado é de 195 pacientes possui 14 pátios internos está bem difícil para eu ver possui então 14 pátios internos disponíveis para o banho de sol e atividades coletivas e terapêuticas área externa disponível para atividades educativas socioculturais e terapêuticas possui uma escola estadual de segundo endereço possui o plano operativo com integração com toda a rede de atenção e saúde local e da macro região para assistência de média e alta complexidade em todas as especialidades isso é importante dizer que essas unidades elas têm atribuição de atenção básica na parte clínica e de média e alta complexidade na parte de psiquiatria entretanto as outras especialidades elas precisam ser pactuadas então nós temos já esse pacto que foi feito em 2014 publicado lá no município de Barbacena essa pactuação com toda a rede de atenção e saúde então nós estamos integrados com toda a rede de atenção de saúde da macro região inclusive utilizando serviços eventualmente de oncologia aqui da Santa Casa de Belo Horizonte então agora são só fotos essa aí é o hospital de custódia este é um dormitório coletivo que foi entregue então nos últimos dois anos as camas são de alvenaria sim o sistema prisional ainda existe algumas diretrizes de arquitetura prisional e isso é o sofrimento do hospital de custódia as legislações não são para ele eles precisam se adaptar as legislações são para um hospital comum nas legislações de saúde ou para cadeias como as legislações de segurança e não existe de fato ainda até hoje já em 94 anos de existência uma legislação que fosse específica e que determinasse inclusive dentre tudo a arquitetura prisional o banheiro o banheiro possui água quente chuveiro o aquecimento central por boiler e isso é importante pela pela frequência de denúncias que foram apresentadas no passado sobre o uso de água fria para pacientes e nós temos além disso chuveiros que servem de backup que eu chamo lá quando a gente tem uma falha no serviço de aquecimento geral do hospital que é comum isso é uma questão mesmo de organização de serviço talvez talvez não tenho certeza que é a única unidade prisional do estado em que o paciente tem acesso a papel toalha e sabonete líquido dentro do seu dormitório esse é um dos pátios internos usados para banho de sol e atividades terapêuticas de acordo com o projeto terapêutico do paciente além disso nós possuímos também duas ambulâncias nós possuímos duas ambulâncias carrinhos de emergência desfibriladores carrinhos de emergência desfibriladores os pacientes comem em refeitório os servidores também são cinco refeições diárias que nós servimos balanceadas por nutricionista e acesso a água filtrada onde se ali água aquecida por borla e central backup com chuveiros elétricos papel higiênico papel toalha sabonete líquido dentro dos dormitórios possui colchão hospitalar lençol e cobertor o banho é assistido deputado o banho é assistido pela equipe de enfermagem as roupas e toalhas são trocadas diariamente possui farmácia climatizada com distribuição fracionada e identificada de medicação em 2020 nós recebemos intervenção do gmf e essa intervenção utilizou o plano nacional de avaliação dos serviços hospitalares na especialidade de psiquiatria para avaliar o hospital psiquiatra judiciário Jorge Vaz em 2020 em 2021 após então a publicação do relatório em nome da loucura que foi publicado já com os dados defasados uma vez que eles não a autora não quis aguardar a posse dos servidores e sete dias depois ela sete dias depois da visita e da intervenção nós demos posse para uma equipe conforme o doutor Rogério Greco já uma equipe técnica e 30 dias depois saiu um relatório que já não condizia com a verdade mas de qualquer maneira esse relatório ele apresentou essa avaliação do PNACH depois em 2021 seis meses depois um novo no retorno do gmf nós fizemos então essa reavaliação da mesma metodologia usada para nos avaliar e em 2023 agora essa reavaliação foi feita ontem pela minha equipe e nós chegamos então à seguinte conclusão em 2020 foi dito no relatório em nome da loucura que nós tínhamos o cumprimento de 30 de 28,3% das atribuições de uma casa de saúde que trabalha com psiquiatria mesmo os dados já não não sendo já os fidedignos na época da publicação do relatório em 2021 nós já atingimos seis meses depois com a gestão planejamento estratégico e plano de ação que foi realizado e apoiado pela SEJUSP e o Departamento Penitenciário de Minas Gerais nós já entregamos 72,5% de cumprimento das normativas de saúde relacionadas a unidades que trabalham com a especialidade de psiquiatria e agora em 2023 ontem nessa análise 88,4% de todas as atribuições relativas ao cumprimento de normativas de saúde já são preenchidas pelo hospital de custódia o nosso quadro clínico hoje é de oito médicos clínicos oito psiquiatras cinco psicólogos cinco assistentes sociais sete enfermeiros 31 técnicos de enfermagem um dentista dois farmacêuticos um fisioterapeuta duas pedagogas uma analista técnico jurídico três auxiliares dentistas dois auxiliares de farmácia 21 servidores administrativos deputado Eduardo e 119 policiais penais ao todo são 298 servidores que cuidam desses pacientes de 181 pacientes nas condições que eu apresentei aos senhores esse quadro permite a criação de cinco equipes de saúde mental eu só quero lembrar deputado Eduardo que cada cada programa político de saúde mental ele é composto por uma equipe só na nossa unidade nós temos cinco equipes de saúde mental completa para poder dar assistência dentro da legislação do que se pede totalizando uma equipe para cada 40 pacientes extremamente dentro do que a legislação de saúde mental pede e assistência 24 horas médica e de enfermagem este é o hospital de custódia que eles tanto falam querem fechar que está aí na legislação o projeto terapêutico singular que é dito que não é feito é feito sim e tem o prazo máximo de 30 dias após a admissão para ele ser para ser realizado e ele pode ser revisto a qualquer momento de acordo com a necessidade da equipe ou do paciente os pacientes não são colocados aleatoriamente deputado nos seus dormitórios eles são alocados de acordo com o que pede a nota técnica 11 de 2019 que a gente chama de RAPS 19 que é a medida de independência funcional a mesma medida que se usa para fazer uma análise de risco de pacientes internados em clínicas de cardiologia por exemplo eles são alocados dessa maneira além do que é analisado também as questões de segurança porque essa é a característica de nossa unidade ela é mista ela é de saúde e de segurança então nós temos que andar junto a legislação de saúde com segurança e trabalhar nos conflitos o trânsito do paciente e essa é a grande diferença da unidade da unidade de saúde o trânsito no hospital comum é feito por uma equipe de trânsito que normalmente é composta por técnico auxiliar de enfermagem no Jorge Vaz o trânsito é feito por policiais penais para poder fazer a custódia afinal de contas é um hospital de custódia os atendimentos ocorrem simultaneamente então essa equipe produz deputado Erle esses números em 2020 o hospital produziu 45.053 atendimentos em 2021 115.308 atendimentos para essa população só o hospital Jorge Vaz em 2022 138.421 atendimentos e até o dia de ontem 166.480 foram realizados pela equipe técnica do Jorge Vaz com esses números deputado a gente fecha um atendimento senhor como médico um atendimento a cada sete minutos contando o prazo de 24 horas para uma população de pessoas privadas de liberdade por ter cometido o crime com transtorno mental este é o hospital de custódia de Minas Gerais alguns exemplos de oficinas que são feitas vou deixar o material com os senhores as ações coletivas individuais tratamento individualizado direcionado as ações em conjuntos com a rede finalizamos ontem o projeto de sinoterapia no qual a gente tem o apoio da guarda municipal de Barbacena guarda civil municipal de Barbacena no qual os cães de terapia trabalham junto com esses pacientes é o único trabalho desse tipo no Brasil eu posso garantir deputado que o nosso hospital promove o melhor atendimento ao paciente disponível com humanidade e respeito igualdade de acesso equidade de atenção busca proteção individual e coletiva de abusos e explorações disponibilizando seus recursos materiais e humanos para garantir seus direitos esse texto é justamente o que a gente faz lá e é justamente o que está no artigo 2º da lei 10.216 que foi utilizado para redefinir a função asilar considerando que instituições asilares são as que não cumprem o artigo 2º da lei 10.216 e de acordo com o que está que eu demonstrei e pode ser visto a qualquer momento o hospital então faz essa promoção de saúde e nós consideramos que nossa unidade não é asilar e aqui eu vou eu anotei essa frase aqui deputado Arle que o doutor Rogério Greco disse e eu anotei e vou repetir ela com permissão do doutor Rogério Greco a gente não está brincando com esse tipo de paciente tanto é que nós fomos indicados entre as 20 melhores instituições do Brasil em gestão de saúde mental o prêmio Nise da Silveira que foi entregue semana passada o mês passado então esse é o hospital de custódia as portas estão abertas para todos a qualquer momento e eu estou chateado com o doutor Rogério Greco que ele falou uma coisa que eu sempre falei para eles pode vir a qualquer hora sem avisar a qualquer momento que é exatamente isso que eu mostrei para os senhores que aparecerá lá muito obrigado agradeço a exposição e quero dizer que no primeiro semestre de 2024 eu farei questão de voltar lá que eu fui lá na época do governo do Pimentel e na época estava faltando de tudo inclusive levava comida no mesmo lugar que lavava pegava roupa suja era a mesma Kombi uma situação bastante dramática que bom que melhorou vou fazer questão de poder ir lá e gostaria também de dar uma uma um palpite é na hora que vocês falam que os doentes oncológicos vocês trazem para a Santa Casa de Belo Horizonte eu queria dizer que foi habilitado agora a radioterapia do hospital Iviapaba e a oncologia clínica já existe lá então se tiver alguma dificuldade com o hospital Iviapaba eu gostaria de entrar no meio porque realmente essa viagem é muito desgastante para uma pessoa privada de liberdade para vir aqui para Santa Casa o que não tiver condição de resolver lá é lógico que a gente vai vir para cá inclusive agora mesmo no hospital da Femig lá foram habilitados mais dez leitos de UTI em Barbacena os leitos de UTI da Policlínica que nós tivemos até uma audiência semana passada que eles estão tentando habilitar mas a Vigilância Sanitária ela coloca alguns impedimentos e aí então o pessoal lá quer que a funcionária da Vigilância Sanitária dê o alvará independente da lei e aí eu dei a orientação para eles doutor Marcos Paulo porque nós estamos eu acredito é a minha opinião nós estamos num ótimo momento do Ministério Público são menos ações e mais soluções o compor tem resolvido várias coisas então para o hospital da Policlínica de Barbacena nós falamos com o doutor Otávio que faça uma documentação mande para o compor vamos sentar todo mundo se tiver jeito de flexibilizar a lei que o Ministério Público dê o seu aval para que isso possa ser feito mas que o povo de Barbacena já teve a partir da semana passada a habilitação de mais 10 leitos no hospital da Femig lá tentar levar isso aí me assustou muito esses pacientes terem que vir cá para Belo Horizonte os pacientes de oncologia que estão lá eu acho que Barbacena já faz hoje uma medicina de muito boa qualidade inclusive o Ibiapaba que até o meu amigo Amarilho acho que você conhece o Amarilho lá ele sempre ele tem o núcleo do câncer lá já transportou para cá mais de 10 mil pacientes oncológicos e agora nós estamos trabalhando para que isso não aconteça e o Ministério da Saúde falou comigo que mandou habilitar a radioterapia do hospital Ibiapaba lá bom vamos agora então já para o nosso término passar para o Coronel Estevam para algumas considerações bom dia a todos meus cumprimentos então ao presidente dessa comissão deputado Arlen Santiago cumprimento aqui a deputada Lúdi Falcão deputado Eduardo Azevedo quero cumprimentar também nosso integrante do Ministério Público doutor Marcos Paulo doutor Leonardo da Defensoria Pública doutor Felipe Esteves diretor do hospital parabéns pelo trabalho que é executado e foi muito bem demonstrado aqui cumprimento ainda os demais integrantes da Sejus presentes nessa audiência doutor Paulo Ana Clara Patrícia Mello Iume Tiago Sabrina Ana Paula demais integrantes aqui do nosso departamento penitenciário e todos que nos acompanham o objetivo aqui deputado é que a gente possa reforçar os pontos de vista da Sejus e deixar bem clara a nossa posição vou fazer isso em quatro momentos o primeiro deles é dizer que realmente o CNJ expediu criando essa resolução e ela é invada de erros jurídicos e erros práticos trazendo problema para todos nós ela não é razoável ela não foi razoável e não está sendo e nesse sentido a gente quer dizer que quem cuida e quem utiliza os hospitais de custódia não foram ouvidos simplesmente não foram ouvidos por isso elogiar e agradecer a iniciativa e oportunidade da Assembleia por estar criando esse ambiente de discussão e de audição de quem cuida os integrantes da Segurança Pública os integrantes do Sistema de Saúde os órgãos que lidam com a execução penal e os usuários desse sistema esse é o primeiro ponto de vista que a gente deixa bem claro o segundo é as manifestações aqui elas foram extremamente significativas o Ministério Público se manifestou a OAB se manifestou os próprios deputados e a Assembleia também trouxeram seu ponto de vista os usuários do Sistema de Saúde através das manifestações que o próprio presidente fez aqui mostrando que existe uma preocupação de quem usa o Sistema de Saúde com essa mudança a Defensoria Pública também se manifestou dessa forma os usuários do sistema como um todo todos se manifestaram favoráveis à manutenção da situação como se encontra em Minas Gerais contrários a essa política de que o CNJ está colocando nesse momento então a pergunta é a quem agrada a quem interessa essa mudança qual o objetivo dessa mudança está claro que todos aqui foram manifestamente claros no sentido de manutenção do que está hoje do que hoje nós estamos praticando em Minas Gerais e por que e aí vem o terceiro ponto de vista o tratamento adequado e a segurança adequada para o interno para os funcionários para os familiares para os usuários do sistema ficou demonstrado aqui cabalmente pelas manifestações mas sobretudo pela apresentação do doutor Felipe mais do que isso o convite diversas vezes reforçado para que possam visitar para que possam avaliar para que possam analisar todo o serviço que é prestado lá por fim nosso último ponto de vista que deixamos claro também que a LENG Assembleia Legislativa de Minas Gerais através da sua força política senhores deputados senhora deputada possa liderar um movimento que leve a uma ampla discussão nacional antes que essa ação possa entrar em vigor e a gente tenha uma mudança no nosso sistema de segurança e no sistema de saúde que traga prejuízos claros a todos nós que usamos o sistema de saúde e a todos aqueles que estão utilizando o sistema de segurança no momento do tratamento é isso então muito obrigado a todos pela oportunidade ótimo dia Obrigado Coronel Estevam quero aqui repassar a fala do doutor Leandro Gavignier de Taubaté sou psiquiatra forense do hospital de custódia e tratamento do psiquiatra de Taubaté fazemos trabalho de tratamento e reabilitação se os referidos dos hospitais foram fechados os pacientes da sociedade irão perder não fomos chamados para ser ouvidos pelo CNJ já pedi audiência pública para o CNJ e STF há semanas e por enquanto nada a DI está nas mãos do ministro Fachin que não decide nada também Paula manda para a gente aqui e aí não precisa me responder agora mas fala do problema do TAC que foi feito para investimento de milhões de recursos no hospital foi feito com o Ministério Público com o TJ todas as pessoas e aí foi participado da reunião no TRF ela pergunta e depois se o senhor puder mandar eu vou te entregar e poder mandar para aqui como tem sido as desinternações baseadas em exame pericial ou relatório psicossocial como esses relatórios são elaborados quem os elabora passo a palavra para o deputado Eduardo Azevedo autor desse tema extremamente importante e que com certeza vai ser levado para o Senado e para a Câmara Federal Bom eu gostaria muito de agradecer a todos por estarmos aqui na manhã dessa quarta-feira debatendo um tema bem importante porque é isso que faz parte da democracia ouvir debater para juntos tomarmos a melhor decisão possível esperamos sim deputado Alain Santiago que o resultado dessa audiência pública ela possa sair agora da esfera estadual e chegar até o Congresso Nacional para que juntos nós possamos tentar né surta desculpa barrar assustar esse decreto legislativo porque já ventila tá gente que eles já estão fazendo de tudo com o presidente da Câmara Federal Arthur Lira para que ele não paute essa questão da sustação do decreto então a gente precisa pressionar agora porque o povo tem voz e nós precisamos fazer com que essa voz tenha valor dentro do Congresso quero agradecer a todos pela presença indago ao senhor presidente da audiência pública ou a população que está aqui quer usar vez a palavra se vão ter esse direito sim vamos dar uma olhada aí Patrícia cadê Patrícia do do da da Sejus a Patrícia ah tá bom eu não não visualizei bem aí mas quero dizer pra você que parece que aquela questão do aplicar os recursos do crime do DPVAT para criar um centro ortopédico na beira da rodovia 251 em Salinas parece que a semana que vem a gente até que enfim assina e muito obrigado viu pela sua pelo seu trabalho o Greco o Estevo lá para que a gente conseguisse aplicar aí vão ser mais ou menos quase 5 milhões do governo do estado 2 milhões da prefeitura e já conseguimos também com a secretaria mais 1 milhão e meio para poder operar as pessoas com problemas ortopédicos lá gostaria de ver as pessoas que gostariam de falar se dirigir ao microfone ali se é possível tentar fazer bem concisa uns 2 minutos para quem mais vai falar ótimo se apresente primeiro para fim de gravação bom dia meu nome é Natália eu sou médica psiquiatra estou aqui representando também um grupo Madon que é um grupo recém-nascido de profissionais da saúde mental médicos e não médicos estou até aqui com a Carol também que é TO e também de familiares de pacientes psiquiátricos a gente está engatinhando ainda mas já somos reais um grupo de Minas vou tentar ser objetiva e didática que eu estou um pouco esse tema mexe muito comigo também sempre mexeu é vou ter um ferimento um pouquinho mas assim me deve tentar esclarecer deixar alguns pontos alguns conceitos claros né que talvez confunda um pouquinho mais mas eu acho que a gente tem que estar com isso bem claro até porque eu estou entendendo que esse debate vai continuar igual vocês falaram não temos aqui nenhum representante do CNJ ou da luta antimanicomial para fazer o contraponto mas eu acho que a gente tem que tomar concordo que essa resolução é arbitrária e está sendo imposta sem nenhuma discussão isso é um absurdo isso não tinha nem que estar sendo discutido se é inconstitucional mas na psiquiatria a gente está sempre lutando para falar o óbvio para explicar o óbvio então é assim mesmo a gente está acostumado então é o seguinte então se a gente quiser debater com os antimanicomiais vamos falar assim a gente vai ter que usar as armas certas porque senão eles vão facilmente refutar os nossos argumentos então vou repetir algumas falas aqui que não chega a ser uma correção mas algumas pontuações primeiro que eu acho que não tem como desvincular esse nosso debate aqui da luta antimanicomial porque ele nada mais é do que uma continuidade do que a luta tem feito há décadas que é um movimento que já foi e ainda é necessário mas para casos e casos em alguns momentos eles parecem extrapolar a função mas a lógica do fechamento dos hospitais de custódia é a mesma lógica do fechamento de qualquer outro hospital psiquiátrico que já vem sendo feito há décadas alguns hospitais fechados justamente outros descabidamente então é o seguinte estou tentando tá gente a questão a gente não pode cair nessa de chamar esses pacientes de hospital de custódia de rotular eles como simplesmente criminosos ou rotular eles de psicopatas porque isso não é uma verdade eles são criminosos? são cometeram crimes por isso foram para lá mas eles só são criminosos porque primeiro eles estavam doentes eles têm que ter o nexo causal que vai atrelar o crime à doença inclusive não basta ser doente o crime tem que ter tido a ver com a doença eu não posso ser esquizofrênico e ter um delírio místico e achar que nisso eu posso roubar para ganhar dinheiro não tem nada a ver uma coisa com a outra então esse paciente não iria para um hospital de custódia ele tem que ter o nexo causal e o psicopata ele tem as três etapas para ser considerado imputável que para a gente considerar se a pessoa é imputável semi-imputável ou inimputável a gente considera o entendimento discernimento e determinação o psicopata tem os três ele vai preso ele não vai para o hospital de custódia então vamos parar de chamar esses pacientes generalizadamente de psicopata tem que encerrar? é isso? mais 30 segundos valeu não vou conseguir mas é isso mas essa lógica que quer fechar agora os hospitais de custódia é a mesma lógica que por exemplo conseguiu anoitecer com o galba aberto e amanhecer com ele fechado é a mesma lógica que não permite que um paciente fique preso se tratando dentro de um hospital mas permite que um paciente esteja agora há 15 dias lá em Patinga amarrado numa cama porque não tem vaga em BH para ele ser transferido entendeu? então é essa mesma lógica que prega que coloca o tratamento em liberdade acima de tudo e esquece que é o próprio tratamento que propicia liberdade então eu acho que essa lógica está totalmente atrelada não acho que são poucos ideólogos que estão aí no poder eles têm tomado e definido decisões políticas há décadas e é isso e também reforçando que hospitais de custódia não são locais de prisão perpétua são locais sim de reclusão que eles têm que cumprir uma pena mas eles têm que também receber um tratamento então não é um lugar que um psicopata fica preso para sempre a gente tem que lutar por melhorias nesse local e não pelo fechamento deles assim como de todos os hospitais psiquiátricos em resumo é isso eu vou parar senão me perco obrigado tentar respeitar os dois minutos aí para nós obrigado tá ligado meu nome é Ana Carolina sou terapeuta ocupacional trabalho há 16 anos com psiquiatria então eu já atendi em hospital psiquiátrico em CAPES em vários setores e venho reforçar a fala que não tem como desvincular a gente está aqui falando de saúde mental então se a gente não for a fundo as leis vão continuar sendo feitas assim então o que está de base de errado com o tratamento hoje que tem todo esse preconceito de que do hospital que já foi manicomial muitas vezes a gente vê todo o abuso que aconteceu mas hoje em dia não justifica fechar o hospital psiquiátrico então a gente tem ali os níveis ambulatorial hospitalar a pessoa recebeu alta volta para casa eu coordeno uma moradia com 15 pacientes esquizofrênicos as pessoas me perguntam não, mas você não tem medo não é perigoso são pessoas medicadas tratadas então a gente tem que pensar não só também o risco que elas vão correr para nós mas o foco ser elas então se a gente conseguir igual a gente não está vendo ninguém a fundo da Secretaria de Saúde não está nessa reunião se a gente for pensar a estrutura de Belo Horizonte quem não tem condição financeira não tem tratamento e as mesmas pessoas que votam as leis quando o filho adoece coloca na clínica Mangabeiras coloca no hospital André Luiz paga-se 30, 40 mil por um mês de internação mas na hora de votar é tratar em liberdade a pessoa não vai poder ficar presa compulsoriamente a gente não pode pegar uma pessoa em surto e interná-la sem a vontade dela então realmente eu venho aqui criticar essa ideologia que vem cada vez mais sucateando o tratamento em saúde mental e aí uma pessoa que não teve um atendimento no CAPS adequado uma doença que por exemplo um exemplo a esquizofrenia a pessoa não sabe que tem aquela doença é dentro do delírio dentro do cérebro então ela não vai tomar medicação não vai aceitar se tratar então se você se o Estado a família não tomar conta dessa pessoa ela vai chegar no ponto de cometer talvez algum realmente ato criminoso e aí ela por falta de tratamento do Estado ela acaba nessa situação agradeço muito e cumprida a finalidade da reunião encerro agradeço a todos os presentes as pessoas que falaram e vamos insistir nessa questão desse tema que não se esgotou e nem se esgotará em muitas outras reuniões muito obrigado